Muito bom dia Angélico dos Santos, ocorreu na madrugada desta quarta-feira aqui na Estrada Nacional 280 que liga as cidades de Moçámedes e do Lubango um aparatoso acidente que provocou a morte de dois cidadãos que faziam-se transportar numa viatura de marca Toyota Canter que segundo informações provenientes da província do Ambo e transportava tal como as imagens fazem referência a algumas quantidades de abacate mas para nos falar mais sobre este acidente vamos rapidamente à conversa com o subchefe Fernando Ramuella do Comando Provincial de Viação e Trânsito do Namibu. Muito bom dia, concretamente o que aconteceu e a que horas é que receberam a informação? Nós recebemos o comunicado em volta das 4 horas e 30 de um acidente que ocorreu aqui concretamente na Leba Pequena o acidente deu-se 1 hora e 10 minutos, segundo a informação dos populares que aqui encontramos e faz o que podemos apurar no local. Aqui tratou-se de excesso de velocidade o contor descontrolou-se ao vir daquela sinalização que indica uma inclinação acentuada e não conseguiu controlar o seu veículo e que causou o despiste e o capotamento, conforme vem. Neste momento vemos outras forças, propriamente do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros a removerem os cadáveres que ficaram presos nesta viatura em função da gravidade do acidente. Tem sido frequente acidentes do gênero? Concretamente, eu desrespeito as normas do Corpo de Estrada, segundo a inclinação que nós temos aqui sabemos que esta via é uma via muito perigosa e quando desrespeitamos a situação de gênero não acontece. Estamos aqui com a equipa do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros que tudo estão a fazer para resgatar os cadáveres e estão a fazer a remoção até as moldas. E que conselho é que deixa aos demais automobilistas, uma vez que esta via é muito frequentada? Deixo o conselho de respeitar as normas do Corpo de Estrada, tem a via assinalizada, se cumprimos com as normas que o Corpo de Estrada engenhe, então vamos evitar os acidentes que têm acontecido. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. Estivemos à conversa com o subchefe Fernando Ramuela, do Comando Provincial de Viação e Trânsito no Namib, a nos falar acerca deste acidente de viação que ocorreu por volta da 1 da manhã. Fica aqui a informação de que dois mortos num acidente de viação que ocorreu aqui na Leba Pequena, na Estrada Nacional 280. Assunto que vamos continuar a acompanhar para trazer outros desenvolvimentos nos próximos serviços de informação da TPA. Bom dia e bom trabalho, Angélico dos Santos.